O E em 2012, tendo em vista que o consumo excessivo de alimentos gordurosos é prejudicial à saúde, um vestibulando, quando foi ao mercado, leu a seguinte inscrição no rótulo de uma determinada margarina, fabricada com óleos vegetais hidrogenados. Sobre esse assunto é correto afirmar que essa hidrogenação, pessoal, é aquela hidrogenação catalítica lá de alcenos, que a gente costuma ver na parte de reações. Então, são chamados de ácidos graxos de cadeia saturada aqueles que apresentam dupla ligação entre umas pares de carbono de cadeia, sendo considerado um óleo. Cara, é um óleo, mas dupla ligação é para insaturado. Aqui está fora. Está falso. Uma dieta saudável deve conter certa quantidade de gorduras e óleos, pois são necessárias para o organismo absorver as vitaminas lipossolúveis A, D, K e E. Sim, porque essas vitaminas são vitaminas que são solúveis em óleos, em substâncias apolares. Não são solúveis em água. Então, elas têm que interagir com outras substâncias para serem absorvidas melhor pelo organismo. Beleza? Quatro, glicerídeos. Não são glicídeos, cuidado, tá? Glicerídeos são gorduras. Glicídeos são carboidratos. Glicerídeos são construídos por moléculas de álcool e glicerol ligadas a uma, duas ou três moléculas de ácidos graxos. Sim, que seriam os triglicerídeos. Beleza? Óleos e gorduras são glicerídeos e diferem quanto ao ponto de fusão. Óleos são uniques à temperatura ambiente e gorduras são sólidas. Esse é um conceito que dá muito pano para a manga por aí. Porque, na verdade, isso depende. Do ponto de vista biológico, você fala que gordura é de origem animal e o óleo é de origem vegetal. Só que tem outros jeitos de enxergar essa coisa, né? Mas, do ponto de vista químico, isso faz muito sentido. E eu diria que está certo, tá? Então, por exemplo, uma exceção a essa regra que mostra que, do ponto de vista químico, é fácil entender. Gordura de coco. Óleo de coco, desculpa, né? Óleo de coco, ele é líquido e quando você está com ele aquecido, mas em dias fios ele fica, vira gordura de coco, né? Vira uma nata, vira sólido. Então, esse é o panoê de óleos e gorduras para diferenciá-los. Beleza? Quimicamente falando. Mas não é uma definição muito estanque, não, tá? Ela é meio flexível. Através da reação química por adição de hidrogênio, as moléculas de óleo vegetais, obtém-se produtos de consistência pastosa para a temperatura ambiente. Sim, sabe por quê? Porque aí eu vou hidrogenar um cara que é insaturado, que é óleo, ele vai se tornar saturado. E os saturados são geralmente sólidos em condições ambiente. Se as gorduras são sólidas, que são saturadas, via de regra. Então, aqui todas são certas, menos o número 1.